O preconceito contra pessoas com deficiência é chamado de capacitismo. O nosso foco hoje vai ser o capacitismo contra pessoas com deficiência intelectual. E quem vai conversar conosco é José Turosi, presidente da Federação Nacional das APAIs ou APAI Brasil, que é a maior rede de apoio às pessoas com deficiência intelectual ou deficiência múltipla. Olá José, seja bem-vindo, muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania. A gente estava conversando aqui um pouco antes de começar sobre a história. As APAIs surgiram exatamente para defender as pessoas com deficiência intelectual justamente desse preconceito, foi a história de uma família que foi defender a criança que não foi aceita na escola. Conta um pouco para a gente desse histórico das APAIs. Olá Roberta, eu agradeço o espaço para que a Federação Nacional APAI Brasil esteja aqui levando um pouco da nossa história e do trabalho realizado por todas as nossas filiadas no Brasil. Na verdade, a primeira APAI do Brasil foi fundada dia 11 de dezembro de 1954, isso há 65 anos atrás, na cidade do Rio de Janeiro. E ela foi fundada, que é a APAI, a sigla é Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. A gente não usa mais esse termos agora, as pessoas com deficiência, mas como a nossa marca já tem 65 anos, a gente usa essa terminologia. Mas ela foi fundada a APAI em função de que uma mãe de uma pessoa com síndrome de Down decidiu matricular sua filha numa escola regular e foi recusada naquela época no Rio de Janeiro, isso lá em 60 e poucos anos atrás. E aí ela verificou que tinha mais pessoas, também tinha filhos com deficiência intelectual, resolveu se unirem a mães, pais, inclusive médicos, profissionais de saúde, e resolveram criar, então, a primeira APAI do Brasil lá na cidade do Rio de Janeiro. E esse movimento, depois, ele avançou pelo Brasil todo e foi criando nova instituição, porque, na verdade, aquele exemplo da APAI Rio extrapolou para o Brasil inteiro. E hoje nós temos uma rede com 2.220 filiadas em todos os estados brasileiros, do Oiapoque ao Chuí, do Norte ao Sul, Leste ao Oeste, temos APAIs em todas as 2.220 municípios no Brasil. E esse crescimento em todo o território nacional mostra que existe mesmo uma grande demanda. As pessoas com deficiência, no caso, deficiência intelectual e múltipla, continuam precisando desse apoio, elas continuam sofrendo preconceito, continuam tendo dificuldade para conseguir desempenhar as coisas que, para outras pessoas, às vezes, não parecem tão simples, né? Ter acesso ao trabalho, ao estudo, e vocês prestam esse atendimento em todo o território nacional. Sim, Roberta. Veja bem, tem municípios no Brasil onde a APAI é a única entidade que atende pessoas com deficiência. E isso nós estamos presentes apenas em 2.200 municípios no Brasil. Já disse que o Brasil tem 5.570 municípios no Brasil. Então, a gente atende apenas uma parte dessa população. E aí, o que acontece? Quando a ampliação do movimento, a criação de novas APAIs, é que os pais, mães que têm filhos com deficiência, verificam que naquela cidade onde eles moram não tem um atendimento. Então, eles procuram a Federação do Estado, a Federação Nacional, para auxiliá-los na criação de uma APAI que possa, é uma associação que possa atender seus filhos. Então, muito embora hoje nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que foi aprovada agora recentemente pelo Congresso Nacional, em 2015, mas essa lei, na verdade, não saiu ainda do papel para a prática. Por isso que nós orientamos, inclusive, todos os municípios do Brasil, eu tenho isso me pronunciado junto com os colegas meus das APAIs e das Federações dos Estados, para que organizem, inclusive, nos municípios, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, porque o Conselho Municipal, ele pode fazer, implementar a política pública para atender essas pessoas. E, inclusive, estamos orientando, inclusive, agora, nós estamos fazendo material, divulgando aí o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, para que os municípios trabalhem nesse sentido. Agora, a partir de 2021, ingressarão novos prefeitos, novos vereadores, e esse é o momento, então, para as organizações da sociedade civil, pais, mães, mesmo que não tenham uma entidade, procure o seu direito, procure, carregue a LDI debaixo do braço, faça valer os seus direitos. E o preconceito, né, esse caso que deu origem à criação da primeira APAI de uma criança com deficiência intelectual, que foi, cuja matrícula foi recusada na escola, e que, infelizmente, é um caso que continua acontecendo até hoje. E as pessoas, as famílias, às vezes, dos colegas, dos outros alunos, os próprios professores, acham que não sabem como atender uma criança com necessidade, ou outro tipo de aprendizado, precisa de outro tipo de instrução. Como lidar com esse tipo de preconceito? Como vocês orientam as famílias? Qual a recomendação de como lidar com isso? Ah, Roberta, para eliminar esse preconceito, nós temos um trabalho realizado já há mais de 60 anos, que todo ano a gente realiza a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, de 21 a 28 de agosto. Inclusive, esse ano, aqui no fundo, a logomarca da nossa campanha, Protagonismo Empodera e Concretiza a Inclusão Social, e nós chamamos toda a sociedade, e isso, as APAES fazem um trabalho excelente nos municípios, fazem, inclusive, caminhadas, fazem passeadas, fazem fóruns, seminários, visitam escolas, escolas, fazem reuniões, participam da sessão da Câmara de Vereadores, para que isso seja eliminado, esse preconceito que tem. As pessoas subestimam a pessoa com deficiência, subestima a capacidade dela, subestima a aptidão que ela tem, em virtude da sua deficiência. E como você falou muito bem, Roberta, no início, o capacitismo. O capacitismo é um termo que veio estabelecer que o corpo nosso tem que ter um corpo padrão perfeito. Se a pessoa não tem um olho, se a pessoa é surda, tem surdez, se a pessoa não tem um braço, não tem uma perna, já é olhada dessa forma, que aquela pessoa não tem aptidão. É o contrário, muito o contrário. Porque nós acreditamos na pessoa com deficiência, nós investimos nas pessoas com deficiência para que elas realmente se empoderem, para que elas consigam ter o seu trabalho, ter o seu convívio social. teve, inclusive, recentemente, numa live, um dos nossos assistidos, treinado pela APAI, profissionalmente, galgou um emprego de frentista num posto de gasolina, e ele fez um depoimento a semana passada para nós, dizendo que agora ele comprou uma casa, ele está mobiliando a casa dele, ele tem projeto para o futuro, para entrar numa faculdade, enfim, são exemplos fantásticos de pessoas com deficiência intelectuais que passaram pelas entidades e hoje estão realmente sendo respeitados como cidadãos. E como uma pessoa com deficiência intelectual pode se preparar, se capacitar para entrar no mercado de trabalho? Quais são, existem, claro que cada pessoa vai ter suas próprias limitações, mas isso também não pode ser motivo para preconceito, para se achar que ela não tem capacidade para nada. Como fazer para descobrir, assim, como se encaixar nesse mundo aí que não é tão receptivo para as pessoas que são diferentes? Nós temos exemplos de rapazes que, inclusive, fazem capacitação, não só do nosso público, que é o deficiência intelectual, mas eu tenho exemplos de rapazes que fizeram, organizaram um serviço de emprego apoiado, fazem treinamento, inclusive, para pessoas com deficiência física, deficiência visual, pessoas com surdez, incluindo essas pessoas do mercado de trabalho, que nem são do nosso público assistido. Eu tenho exemplo, que eu já estou há 35 anos como no movimento apaiano, tem exemplo, assim, que eu, numa época, eu era presidente de uma parte no interior do Paraná, nós tínhamos dois assistidos que frequentavam a nossa escola especial e nós descobrimos que eles tinham potencial para o trabalho e começamos a treiná-los na padaria, na cozinha da própria instituição e empregamos eles, em 1999, numa panificadora e eles são funcionários até hoje, tiveram constituído a sua família, compraram a sua casa, se casaram, né? Então, é por quê? Porque nós acreditamos naquelas pessoas e isso tem milhares de pessoas no Brasil, tanto é que, até 2019, a rede APAI Brasil empregou mais de 16 mil pessoas com deficiência. E agora, recentemente, inclusive, nós fizemos uma parceria a APAI Brasil com a Burger King, empregamos agora, no mês de setembro, outubro, 390 pessoas com deficiências das APAI trabalhando na rede Burger King do Brasil. E aí, nós estamos procurando também outras empresas, né? Para que a gente possa fazer parcerias que essas empresas que têm obrigatoriedade, pela lei de cotas, contratar pessoas com deficiência, que elas realmente procurem um APAI, que a gente tem realmente pessoas que podem ser preparadas para o mercado de trabalho. Nós, inclusive, protocolamos, junto ao Ministério da Cidadania, ao Ministério de Direitos Humanos também, e à Federação Nacional das APAI, a gente protocolou agora, no início desse ano, um projeto que nós gostaríamos que o Ministério da Cidadania e os Direitos Humanos fizessem uma parceria com projetos pilotos na nossa rede APAI Brasil para que a gente pudesse organizar uma sala de emprego apoiado. O que consiste um grupo de apoio a emprego apoiado? Seria nós contratarmos um assistente social, uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional e um instrutor, e que essa equipe pudesse fazer ponte com as empresas para ajudar na empregabilidade da pessoa com deficiência através do emprego apoiado. E aí eu digo para você que existe preconceito, mas assim, os exemplos que a gente tem no Brasil, da nossa rede, que é trabalhado com as empresas, aí acaba aquela discriminação das pessoas. Se for trabalhado, porque não é só você treinar a pessoa com deficiência para ela ir para o mercado de trabalho, você tem que ir lá na empresa, reunir os funcionários, aonde vai trabalhar aquela pessoa. Inclusive, aí tem que ver o aspecto de acessibilidade também daquela pessoa, se ele é um cadeirante, se ele é um surdo, como é que ele vai trabalhar lá dentro, e fazer uma conscientização daquele grupo de funcionários que vai receber como parceiro aquela pessoa com deficiência. E isso tem dado um excelente resultado no Brasil nesse trabalho que nós estamos fazendo, que é um trabalho pequeno, considerando hoje a amplitude do Brasil de 5.570 municípios, nós estamos fazendo isso aí em menos de 500 municípios que muitas rapazes não têm capacidade financeira para contratar uma equipe para organizar, então, um setor de emprego apoiado. E aí, por isso que a gente precisa de parceiros, e a gente espera que, passada essa pandemia também, porque agora está difícil até essa questão de contratação de gente, de fazer atividades presenciais. Nós esperamos realmente que, em breve, a gente possa, depois dessa pandemia, organizar essas equipes para que a gente possa, cada vez mais, empregar as pessoas com deficiência, e fazendo com que esses trabalhadores que estão na empresa realmente aceitam essas pessoas com as limitações que eles têm, mas que são pessoas que vieram nesse plano nosso, terreno, convive conosco, e nós temos que dar oportunidade para todos em prol da cidadania das pessoas com deficiência. O ser humano tem uma certa tendência a não aceitar quem é diferente, o deficiente, a pessoa com deficiência, por isso mesmo, existem tantas campanhas contra isso. Agora, quando é uma coisa, assim, visível, a pessoa tem uma dificuldade locomotora, ou mesmo, assim, é cego, é surdo, será que é mais fácil a deficiência intelectual por ser invisível, uma coisa que não se vê, será que ela gera mais preconceito por isso, do que as outras deficiências? Não, Roberto, eu não vejo assim, eu acho que, às vezes, a pessoa com deficiência intelectual sofre bullying, às vezes, a pessoa, inclusive com autismo, que a gente presenciou e a gente verifica na rede social, porque a autista também tem um comportamento diferente, mas eu acho que a discriminação ela não tem lado, ou cego, surdo, deficiente físico, autista, enfim, paraplégico, a deficiência, o preconceito ainda existe muito, o que eu acho que precisa, realmente, nós todo ano fazemos essa campanha de conscientização, para acabar com esse preconceito, nós fazemos uma semana inteira de atividades, levando as pessoas na comunidade, mostrando as pessoas, trabalhando, inclusive, não só a questão da assistência social, da educação, do atendimento à saúde, mas nós temos um trabalho forte também, Roberta, na área de esportes, nós, em 2018, nós realizamos uma Olimpíada em Canoas, no Rio Grande do Sul, levamos 1.500 atletas do Brasil, para uma Olimpíada nacional, o ano que vem está previsto uma Olimpíada lá em Aracaju, também a ideia é levar 1.500 atletas lá, 1.400, 1.500 atletas, e também, o ano passado, realizamos em Manaus, nós temos um trabalho também forte na área de artes, na música, dança, dança folclórica, artesanato, então, tudo isso visa o reconhecimento, a autoestima da pessoa com deficiência, e a gente realiza esse trabalho para mostrar para a sociedade que essas pessoas são capazes, as pessoas com deficiência fazem atletismo, jogam basquete, fazem natação, a pessoa com deficiência intelectual faz artesanato, participa de dança, enfim, tem todo um contexto de atividade que a gente realiza para fazer a inclusão social dessas pessoas. Agora, a sociedade tem que reconhecer, essas pessoas com deficiência têm as suas limitações, mas são pessoas que têm capacidade, têm aptidão para realizar excelentes trabalhos também e desempenhar excelentes trabalhos no esporte também. O capacitismo é um termo novo e o próprio conceito é recente, de que não se pode ter o preconceito contra pessoas com deficiências. E algumas das atitudes incluídas dentro do capacitismo são também assim, não confiar, por exemplo, você até contrata uma pessoa, passa uma tarefa para uma pessoa com deficiência, mas depois vai lá revisar, rever tudo o que ela fez, não confiar no que você entregou a ela para fazer, que isso também poderia ser considerado uma forma de capacitismo. Então, como funciona as tarefas, as pessoas com deficiência intelectual que são contratadas, então, o correto é realmente confiar a elas a tarefa que é delas? Sem dúvida, nós temos verificado, inclusive, temos depoimentos de uma live que fizemos a pouco tempo atrás de empresários que contrataram pessoas com deficiências e que são pessoas de referência, até aqui na rede Burger King recebemos recentemente uma avaliação de um dos assistidos nossos que ingressou na rede, ele recebeu o prêmio de desempenho mensal lá daquela empresa. Então, vale do empresário investir e acreditar que essa pessoa ela tem realmente uma limitação, inicialmente, ela tem que ser adaptada, por isso que tem que ter esse trabalho, essa ponte que eu disse anteriormente, de uma equipe multiprofissional, de um assistente social, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um instrutor, fazendo a ponte com a empresa para que essa pessoa, quando adentra a empresa, ela não tenha nenhum prejuízo, embora, porque ela vai ter uma retaguarda de assistência também. E também um trabalho que a nossa equipe faz, essa equipe multidisciplinar, que faz com os trabalhadores também. Então, um trabalhador que se diz normal, está lá do lado dele, uma pessoa com deficiência, orientando ele que dê um apoio inicial para essa pessoa para que ele tenha oportunidade de desempenhar. E assim, a gente temos, assim, depoimentos de centenas de empresários que contrataram pessoas com deficiência que estão plenamente satisfeitos com o desempenho. A gente não vê nenhum impedimento. O que precisa realmente, a Roberta, é essa ponte, esse trabalho que não pode simplesmente pegar uma pessoa com deficiência e dizer, leva lá na empresa e a empresa se vira. Tem que ter todo um trabalho anteriormente de capacitação, de orientação e conscientização também, não só do empresário, mas conscientização da equipe de trabalho lá naquela empresa. Vamos colocar, então, aqui na tela o endereço da Pai Brasil na internet e aí eu peço ao senhor que explique, então, para quem está nos assistindo, que se interessou pelo assunto, que gostaria de saber mais, o que eles podem encontrar lá no site, que tipo de informação ou serviço eles podem buscar e encontrar. Olá, Roberto, nós temos uma equipe técnica na Pai Brasil, a pessoa entrando no site ela pode ir lá na área de arte e cultura, na área de arte e cultura ela vai encontrar informações sobre o trabalho que nós realizamos na área de artes, na área de cultura com o pessoal da nossa rede, na área de assistência social, a gente tem toda uma orientação de cartilhas, de documentos, inclusive nós chamamos de documentos norteadores, inclusive quem não conhece pode fazer o download lá, baixar esse documento, ter esse conhecimento, baixar no seu computador, no seu celular, e temos um trabalho também que eu não falei de autogestão e autodefensoria, que é um trabalho que é realizado desde a base onde é eleita uma diretoria das 2.220 a Pai eleita um autodefensor e uma autodefensora, os alunos, os assistidos daquela instituição se reúnem, elegem dois representantes, um do sexo masculino e um do feminino para participar da diretoria da Pai e aí existe uma autodefensoria do Estado também onde todas as APAIs do Estado elegem um defensor estadual e tem um autodefensor nacional e hoje temos uma moça que é lá do Rio Grande do Norte a Tâmara e o Francisco Matos Alenque é do Estado de Pernambuco então esse trabalho de autodefensoria eles participam da Federação Nacional dando a sua opinião eles fazem cartas de manifestação do que eles queriam que a Federação faça Federação do Estado eles fazem cartas de orientação do que eles gostariam que pudesse mudar no trabalho para atender as pessoas e temos a área de captação de recursos temos a coordenação científica onde nós temos doutores mestrados que fazem investigação científica produzem conteúdo temos aí também a área de defesa e garantia de direitos onde a gente tem toda orientação para as famílias também temos a área de educação física de esporte lazer dentro do nosso site que tem todo também um documento norteador sobre atividade de educação física a área de educação pedagógica em si é voltada para a educação especial dentro das escolas educação profissional emprego apoiado onde tem também todas as informações sobre como realizar um trabalho de emprego apoiado e temos construímos também uma coordenação de envelhecimento que ainda estamos trabalhando num documento agora orientativo porque as pessoas com deficiência também envelhecem para você ter ideia há muito tempo atrás 30 anos atrás uma pessoa com síndrome de Down vivia 40 anos hoje tem pessoas com Down com 60 70 anos vivendo hoje mesmo com essa síndrome e temos a coordenação da família também que essas informações estão no site nosso a coordenação da família só lembrando mais uma vez o endereço do site que é apaibrasil.org.br e infelizmente chegamos ao fim do nosso tempo mas quem quiser procurar mais lá está tudo lá no site tem bastante informação para ajudar a sociedade a combater esse capacitismo José Turosi muito obrigada pela sua participação aqui entrevista aqui no Cidadania esse programa já está disponível na internet no site da TV Senado e também na TV Senado no Youtube se você quiser fazer algum comentário entre em contato pela ouvidoria do Senado muito obrigada pela atenção e até o próximo programa Cidadania